Estamos à disposição dos senhores aqui na Polícia Civil, seja para a imprensa, seja para a população em si, que é precisado do atendimento da Polícia Civil. Os últimos desuramentos é que nós localizamos a caminhonete de arma de fogo na cidade de Perdizes e também já verificamos que de lá ele fugiu em outro veículo. E estamos ainda fazendo os rastreamentos. E quanto à tipificação, a princípio, a gente podia lidar com o roubo seguido de morte, um latrocínio, mas estamos tratando ainda como um roubo, depois um homicídio duplamente qualificado e aí as penas já se somam em mais de 40 anos, pena máxima, e também um possível porte de arma de fogo de uso permitido, que a posse o registro ele tinha, mas a gente ainda não confirmou o porte, é o que o registro não tem porte na Polícia Federal, que ele não podia estar portando. Então aí já são penas aí que vão passar dos 44 anos máxima e pedindo a ajuda da população caso souber de algo do paradeiro dele, nós não vamos, seja por quem for, seja o cargo que ocupar, nós vamos efetuar a prisão, estamos no encalço e se ele não for encontrado, vamos pedir, agora já está na mão aqui, a prisão preventiva dele. E aí E aí